Olá, bom dia. Segunda-feira, 21 de março, chegamos com as principais notícias do governo federal. A agenda da presidenta Dilma Rousseff hoje é aqui em Brasília. E quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia. Olá, Daniele. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff comanda a reunião de coordenação política aqui no Palácio do Planalto. Este é o único compromisso previsto na agenda de hoje da presidenta Dilma. Bom, e neste último sábado, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou notas sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, divulgada neste final de semana. O texto reafirma que o governo federal nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou notas sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, publicada neste fim de semana. Delcídio é investigado pela Operação Lava Jato. Diz a nota, tendo em vista a entrevista do senhor Delcídio do Amaral à revista Veja, cumpre esclarecer que, primeiro, repetindo as inverdades e absurdos declarados em delação premiada, o senhor Delcídio do Amaral volta novamente a fazer ataques mentirosos e sem qualquer base de realidade contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. Segue, assim, a estratégia de vingança contra todos os que não agiram para evitar que fosse mantido preso pela revelação de que tentava obstruir investigações que poderiam prejudicá-lo. Inventa histórias mirabolantes, busca vitimizar-se e atribui a outros condutas ilícitas e imorais da exclusiva autoria dele. Segundo, o governo reafirma que nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Do mesmo modo, nunca interferiu em decisões do Poder Judiciário. As afirmações do senhor Delcídio do Amaral pretendem lançar uma suspeita indevida sobre nossas Cortes de Justiça, STF e STJ, que merece pronto e vigoroso repúdio. Aliás, o próprio senador, no áudio que ensejou a sua prisão, já tinha mentido sobre conversas que teria mantido com ministros da nossa Suprema Corte, como mais tarde ele próprio veio a reconhecer. Mente outra vez como parece ser a prática reiterada dele. Terceiro, a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra o senhor Delcídio do Amaral para que ele seja responsabilizado, na forma da lei, por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. Assina a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De Brasília, Ricardo Carandina. E a Advocacia-Geral da União se manifestou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de suspender a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a Casa Civil da Presidência da República. O ministro-chefe da AGU, José Eduardo Cardoso, informou que o governo vai recorrer da decisão. Os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal responde ao mandado de segurança protocolado por partidos de oposição contra a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff deu posse a Lula na última quinta-feira. Nós respeitosamente discordamos da decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes. Em primeiro lugar, porque nos parece que, em certa medida, ela contraria a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal que não admite uma impugnação dessa natureza feita por mandado de segurança, tendo como impetrante um partido político. Então, do ponto de vista processual, nos parece que essa decisão não está adequada àquilo que é a linha jurisprudencial seguida pela nossa Suprema Corte. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu que a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil foi legal e que o governo vai recorrer da decisão. Nós recorreremos dessa decisão. Estamos, neste momento, avaliando com a melhor forma recursal que será proposta para obtermos, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, a revisão dessa decisão. A decisão do ministro Gilmar Mendes é eliminar, ou seja, provisória, e ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Paulo La Sálvia. O Ministério da Justiça divulgou esta manhã uma nota em que assegura a permanência do diretor-geral da Polícia Federal no cargo. O texto diz, o Ministério da Justiça informa que o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, continua gozando de plena confiança por parte do ministro da Justiça e não há nenhuma decisão sobre a sua substituição. Em um projeto coordenado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Senzipan, do Ministério da Defesa, já mapeou mais de 70% do chamado vazio cartográfico da Amazônia, uma área de 1,8 milhão de quilômetros quadrados que até então não contava com informações cartográficas terrestres. O vazio corresponde a 35% do total do território amazônico e concentra-se em áreas de floresta e de fronteira nos estados do Amapá e do Amazonas, além de parte do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima. O projeto alcançou, em 2015, a execução de mais de 71% da meta. O investimento com recursos da União é de mais de 330 milhões de reais. 237 milhões já foram investidos. A iniciativa mapeia os principais rios navegáveis da região e mostra os potenciais geológicos da área. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até 2018. Nós voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.